Paulo Baldaia, que é um dos comentadeiros da SIC Notícias e tem assim um carinho especial de ódio pelo Chega, para sustentar o seu argumento de que o Chega é um partido xenófobo, disse que esta imigração descontrolada era mais do que necessária para o país, para a segurança social, e que eles estavam a pagar mais do que aquilo que usavam. Um partido claramente xenófobo, que tem um discurso que coloca os portugueses uns contra os outros e que coloca os portugueses contra os imigrantes quando o país não funcionaria sem a imigração que tem. O turismo, a hotelaria, os restaurantes, os transportes, o Uber, as entregas, nada disso funcionaria sem estes imigrantes. Os imigrantes são claramente, outra das coisas que disse André Ventura, que não corresponde à verdade, eles não são um custo para a segurança social, bem pelo contrário, o saldo entre aquilo que eles descontam para a segurança social e aquilo que eles, naturalmente, porque descontam, têm o mesmo direito que qualquer outra pessoa, por exemplo, se estão doentes a um subsídio de doença, ou se vão para o desemprego para um subsídio de desemprego, igual a qualquer trabalhador, o saldo, o ano passado, foi superior a 1.700 milhões de euros. Significa que estas pessoas não apenas estão a ajudar a economia portuguesa a funcionar, como são contribuintes líquidos para a segurança social. Só que eu não entendo porque os dados que estas pessoas usam dentro dos estúdios de televisão são diferentes dos dados que muitas vezes estão disponibilizados e as redes sociais vão lá buscá-lo, como, por exemplo, estes aqui. Os imigrantes não vêm salvar a segurança social portuguesa, uma vez que os imigrantes contribuem cerca de 2 mil euros a menos por ano, quando comparados com os portugueses. Ou seja, em 40 anos de trabalho, os imigrantes terão contribuído menos 80 mil euros para a segurança social. Bom, e isto agora deve estar ainda pior porque passou ainda mais tempo. É muito fácil rebater estes argumentos. Primeiro porque nem todos os imigrantes que estão cá estão a trabalhar legalmente com o contrato. Essa é a primeira. Segundo, nunca terão contribuído mais do que um português, a não ser que esse português comece a trabalhar este ano. Terceiro, a instabilidade económica do país é maior. Seja na habitação, seja no próprio emprego, enfim, os números do emprego dispararam por algum motivo. Só que esta gentalha ainda não está a ser substituída. Comentadeiros como Paulo Baldaia e os jornalistas da CIC Notícias, da CNN, da RTP, etc., não estão a ser ainda substituídos. Quando chegar a vez deles de ser substituídos porque os imigrantes merecem um lugar de fala, porque é preciso cotas no jornalismo, etc., etc., se calhar a cantiga vai ser outra. Porque enquanto esta gentalha do jornalismo português for intocável, eles vão sempre endeusar a imigração, seja ela descontrolada, legal, ilegal, tanto fez como tanto faz. E vão, obviamente, tentar manipular a opinião das pessoas até que as pessoas pensem como eles querem que elas pensem. Mas o problema real das pessoas até está no âmbito da segurança e está no âmbito da habitação. Porque as pessoas que querem alugar uma casa, elas estão ao preço, talvez, da Noruega ou, sei lá, assim, de uma Finlândia. As pessoas querem um emprego e não têm porque eles já estão preenchidos por imigrantes, seja de onde for. E depois ainda há a pior, a insegurança. As pessoas estão inseguras na rua porque veem as coisas a acontecer ao seu lado, à sua porta, coisa que não acontece à porta destes senhores que vivem em condomínios privados e vivem em boas casas e boas zonas com muita segurança. Por isso é que para eles não custa nada ter esta narrativa quando o que se passa no mundo real é completamente diferente. Mas deixem aí nos comentários a vossa opinião, deixem um gosto, subscrevam se for caso disso e até à próxima. Obrigado. Obrigado.